É uma parte de um todo. Ah, gastei metade do tempo. Três quintos de uma determinada quantia. São partes. E nós vamos aqui mostrar como é que a gente trabalha com a fração. Como é que nós iremos operar as frações. Beleza? Basicamente, quais são as nossas operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Caramba, professor, me lembro que tinha algo que era sobre MMC. Tem. A gente vai falar sobre MMC, sim. Professor, mas não tem MMC no meio de tudo. Não importa. Tudo que servir para o seu estudo, para o seu preparo, nós vamos colocar aqui. MMC vai ser importante. Beleza? Então, é uma parte de um todo. Como é que nós vamos operar com as frações? Operação. Operação. Operação.